É isso aí. Boa tarde, queda livre. Boa tarde, boituva. Nós estamos aqui atrás de mais uma vítima, dessa vez o Ricardão. E aí, meu irmão? Beleza, cara? Meu nome é Polato e eu que vou te jogar lá de cima, mano. O cara já tem mais salto que eu, quase. Vamos lá, vem mostrar pra mim o que você aprendeu aí. Ô, Julião, desculpa te incomodar aí, truta. Pelo amor de Deus, hein? Vamos lá, põe os dois pescoços pra lá. Ah, não, põe as pernas pra lá, a cabeça pra cá. É o seguinte, vou falando agora de toda a sequência que vai rolar, beleza? Ok. Pé juntos embaixo do avião, mãos no seu equipamento e a cabeça bem alta. No meu três, sela e traz o calcário na bunda. A mão lá. A mão lá. É. Um, dois, três. Cole bem esse calcário na bunda, desse jeito. Isso, na hora que eu bater aqui, o que você faz? Abre os braços, continua com o pé lá, sorriso, meu irmão, beleza? Bora. Valeu, meu querido, pode levantar. Beleza. Cara, a gente se vê lá no avião daqui a pouquinho. Onde que eu espero? Maravilha? Aqui mesmo, junto comigo. Valeu. Valeu. E aí, cartão, só de controle, né? Vai, 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 vai. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.